Então hoje eu resolvi tirar aí o meu Radamanx da... lá da gavetinha dele, né, pra ver como o Radamanx tá no meta atual e queria montar uma build também, né, onde vou bufar bastante o Radamanx. Vamos ver o que que vai acontecer nessa gameplay, né, sem expectativas aí se ele vai militar ou não, mas é mais pra entretenimento, pra quem tem saudades aí do Radamanx. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nen, e bora, deixa eu ver aqui, a Seraphina vai incomodar, deixa eu ver se baniu aqui alguém do meu time todinho do Radamanx. Ó, o time do Radamanx é esse, tá, é, meu Radamanx tá, 5,5,5,5, perfuração, sem refino, obviamente, né, ficou bem lero lero. E eu tenho o combi aqui do Ayolos, o cano gerador de energia, o Ayolos não joga na roda da 1, né, porque até mesmo nem o Radamanx joga na roda da 1 também, né, mas seria interessante sobrar 1 de energia aqui pro Radamanx, tá. A gente pode fazer uma outra build e tal, depois tirando o Shiryu, pra ver como é que fica, mas primeiro gostaria de Shiryu, né, porque é muito difícil deixar o Radamanx já com muitas asas ativadas na roda da 1. Pensei numa build de Lune, né, vamos ver, tem o Tanata ali, que vai incomodar bastante, mas a gente tem o Shiryu, né, era pra banir o Shun, eu esqueci de banir o Shun, nessa build minha. É, a gente já vai começar muito bem, né, porque o Saksapori já vai falecer ali pelo cano, pelo que parece. Afinal de contas a gente, e o cara tem ali, ó, bapho, que tá tudo errado, né, pra gente vencer aqui, tá tudo errado. Ó, vou colocar aqui no Shion. Pelo menos sobrou 1 de energia ali pro Ayolos, né. Vamos ver o que que ele vai querer, ele bateu ele, foi no Shiryu. Ok, vamos aqui no Shion. Ah, finalmente o outro vai jogar, pensei que o Shiryu não ia jogar hoje, né, só ano que vem. Ah, sério? Olha isso, gente, olha isso. Que Tanata é esse? Nossa, essa luta aqui foi, tipo, o cúmulo do horroroso, né. Aí o Radamundi, você tá vendo porque o Ayolos não queria ele tanto na roda da 1 por isso? Até que ele causou uma quantidade de X legal, mas a gente tem que banir aqui o Shun. Mas vamos desistir que essa luta aqui flopou demais. Então vamos banir o Shun, vamos banir o Oneiro, senão fica sem graça e vamos banir também... Pô, tem muito banimento, né, Manigold, Serafina, mas vamos banir Manigold que ele incomoda muito mais. Eu banir meu Hypnus, né, então vamos fazer... Alguma coisa nova aqui, então. Uma Serafina. Que joga passivamente. Ah, cadê uma Saori aqui? Ah, Saori no lugar do... deixa eu ver... 1... A gente vai ficar no lugar do Serafina. A gente vai ficar no lugar do Serafina. Ai, 1... 4... 5... É, ainda dá pra fazer o Kano jogar na Roda da 2. Beleza, vamos ver o que que acontece aqui... Nessa Build, dá pra manter o Shiryu, beleza. Vamos ver se ele vai dar aquela mitada ou não. Finalmente começamos aqui... Batendo, né. A Saori já... Fazendo suas mágicas, não veio com a Artemis. Se desse com a Artemis iria bugar minhas energias pro Shiryu também. Ah, vamos ver quem que eu vou tirar aqui... Ah, tem que eliminar o Xion, né. O Xion aqui incomoda bastante. Aqui eu não tenho ninguém de Fada do Pântano. Então... Aí acabou que até que as energias deram certinho. Meu time tá até rápido, né. Pro Shiryu, isso é muito bom também. E aí ao contrário do Xion MM... A gente tem aqui o... Dá pra dar o duplo turno pro Hada... Dá pra dar o duplo turno pro Hada sem... Ter que gastar mais 2 de energia. Então isso aí é muito bom pro Hada Manx também. Ah, tá bem defensivo ali o time dele. Pelo menos ele marcou meu cano. Isso vai dar uma sobrevivência melhor ali pro meu time. Beleza, vamos lá. Deixa eu pensar aqui o que que eu poderia utilizar aqui. Eu vou usar... Acho que vou usar o cano, né. Mas deixa eu ver se eu consigo também neutralizar a Seraphina dele. Beleza, de confusão. Ótimo, a Seraphina nos ajudando aí também. Tem que ativar, né, as asas aqui do Hada, senão flopa tudo, né. Já coloca aqui no Shiryu que é o mais importante. A gente vai contar com o Hada Manx, né, nessa build. Porque até mesmo o Hada Manx... Agora que eu reparei que tá alto aqui, ó. Mas enfim, até mesmo o Hada Manx que é o importante aqui. No quesito vídeo, né. Isso aqui é mais pro vídeo. O Hada Manx... Vamos lá. O Hada Manx... O Hada Manx... O Hada Manx... O Hada Manx... Vamos aumentar o dano causado nele também. E no Shiryu... É, podia congelar o próprio time, né. Ó, o dano já deu um motivo ali. O problema aqui... É que a gente não consegue identificar muito bem como que tá a situação. Porque tem um Shiryu... Né... Trancando dois personagens ali. Ó, então vamos... Aqui no Thanatos. Deu resistência. Nossa, essa confusão na Seraphina foi muito bom. Agora nós... Hum, deixa eu ver... Eu ia falar que a gente ia ter condições de usar o Kano aqui, mas... Ficou faltando a Fada do Pântano, né. Mas é bom que a gente tenta eliminar aquele Xion ali também. Um dia a gente elimina ele. É, não... As vezes... Né... A gente vai ter que... Usar o Kano mesmo. Hum... Deixa eu ir na Seraphina aqui. E aí... A gente vai agarrar essa energia aqui à toa. Não sei se vai funcionar, que é a primeira vez que eu vejo essa situação. Se vai ser compatível ou não. Se vai ser compatível ou não. Então tira o meu Cosmo. Vai lá, Shiryu rebenta. Esse Shiryu ali de cima não é eliminado não, né. Ó, agora a gente causou bastante dano nele. Bom, mas vamos dar outro ataque. É... Anulou mesmo. É, tem que dar aquela curada aí, né. Ah... Vamos ver. Deixa eu esconder aqui o Radamantes. Eu não sei se ele vai tancar ali o Tanatos, mas... Vamos lá. Vamos lá. Ah, beleza. O Shiryu deu aquela moralzinha ali. Ok, Shiryu foi embora. A pena dá aquela curada. É, ele vai conseguir sobreviver. As investidas do Tanatos. É... Deu uma flopada ali, né. Mas vamos dar uma... Ele tá com duplo turno? Eu não sei se ele tá com duplo turno. Mas a gente já vai eliminar esse Tanatos que é o perigo. Então a gente vai tirar uma dúvida agora. É... Esse... Aqui... Pulou a vez. Vai... Funcionar ou não vai funcionar? O duplo turno. É... Não sei porque... Radamantes pulverizou ali a Persephone. E a gente vê que ele conseguiu seu top dano aqui. O Shiryu ele causou bastante dano. Então... O Saksapuro é aquele personagem que... Normalmente é o top dano na luta. Mas... Ficou estranho, né. Ficou muito excrepante o Saksapuro com o Radamantes. Pô, mas ele deu uma mitada aí com o Aiolos. Eu acho que... Foi bacana, né. Essa experiência aí com o Radamantes. E aí, vocês estão utilizando o seu Radamantes? Vocês já pensaram no Sagitário mais o Radamantes? Deixa aí nos comentários. E... A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Fui! Música... Mais... Música... 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 Tchau, tchau.